Duas pessoas foram apreendidas na BR-259, região de Divino das Laranjeiras, né? No táxi que as duas viajavam, a polícia encontrou um quilo de entorpecente. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia pra ela contar. Ei, Alessandra, isso é um problema danado, hein? Tava no táxi, Alessandra? Ei, Nico, exatamente, estava no táxi. Esse táxi, ele estava, né, ele fazia uma corrida pra duas adolescentes que haviam vindo aqui para Governador Valadares. Mas como que foi essa história? Essa ocorrência foi por volta de seis e meia da tarde de ontem. A barra de um quilo de craque, estimada em aproximadamente dez mil reais, estava com essas duas adolescentes. A polícia fez uma abordagem ali e perguntou para essas adolescentes o que elas faziam aqui em Governador Valadares, elas não souberam responder. Então a polícia fez uma vistorinha, uma abordagem maior ali no veículo e encontrou, então, a droga, né, o entorpecente, em barra. Um quilo, o peso que foi informado pela polícia. As menores de idade, elas foram apreendidas em flagrante e conduzidas para a delegacia de conselheiro pena. E o conselho tutelar de divino das laranjeiras foi acionado para acompanhar a sua ocorrência. Nico, é com você. Obrigado, Alessandra. Um quilo de craque na BR259.